Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a Lua não, ainda não é o vídeo sobre a missão Garatea e sobre o experimento que eles vão fazer na ISS tem um post no blog, correm lá, deem uma olhada tem, acho que o Christian do Ciência e Astronomia fez uma live, fez uma live então olhem lá a live dele e assim que eu voltar de viagem eu vou fazer uma live também com o Lucas vou conversar com o pessoal para fazer um vídeo bem legal explicando sobre a missão Garatea L e o experimento que eles vão fazer na ISS é a volta do Brasil para a ISS mais de 10 anos depois da missão Centenário correm lá no blog, tem um post lá deem uma olhada, compartilhem a ideia entendam, acessem o hot site da missão Garatea e da ISS e deem uma olhada lá hoje o vídeo aqui é para falar sobre outro aspecto da Lua muito interessante que os cientistas recentemente descobriram evidências de água água na Lua, não gelo de água gelo de água eu já trouxe vídeos aqui no canal para vocês mostrando dados da missão LRO mostrando ali que, indicando a presença de depósitos de gelo de água em determinadas crateras da Lua principalmente crateras ali localizadas perto do polo lunar então isso aí é um estudo que já é feito há muito tempo, que todo mundo já mais ou menos sabia que já se tinha essa desconfiança e que a LRO comprovou tem os vídeos aqui nos canais aliás, outra coisa que eu vou aproveitar aqui eu agora estou usando os cards direto então aqui em cima aparece os cards e nesses cards eu coloco vídeos relacionados então por favor, cliquem aí porque isso aí ajuda muito o canal também e no final eu estou colocando aquela telinha final com o logo para vocês se inscreverem e dois vídeos anteriores para vocês clicarem por favor, usem isso porque isso aí ajuda pra caramba o canal então eu vou deixar os vídeos aqui relacionados a esse tema de gelo de água na Lua mas dessa vez foi um trabalho publicado na Nature Geoscience falando sobre a presença de água na Lua na verdade a presença de água na Lua é uma desconfiança que existe desde 2008 quando os cientistas começaram a analisar as amostras de rocha lunar trazida pelos astronautas da missão Apolo 15 e da missão Apolo 17 eles chegaram à conclusão de que havia uma grande quantidade de água naquelas amostras só que aquelas amostras foram tiradas de regiões que se você pensar a princípio é improvável ter água porque foram tiradas de locais onde a Lua passou por uma atividade vulcânica tinha um vulcanismo lunar muito grande os chamados depósitos piroclásticos que tem na Lua então essas amostras foram retiradas dali a desconfiança depois em 2011 teve um outro trabalho também falando sobre isso e a desconfiança foi sempre a seguinte será que essas amostras por serem amostras pontuais elas eram amostras anômalas ou de fato a Lua tinha ali uma camada com bastante quantidade de água então essa que foi a grande questão que incentivou os pesquisadores a fazer esse trabalho que foi publicado agora na Nature Geoscience eles usaram para isso o satélite Chandranian 1 aquela sonda indiana que pesquisa a Lua ela tem um espectrômetro muito bom e embora use uma sonda não é fácil você pesquisar sobre a presença de água na Lua eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidamente quais são os problemas você precisa usar o espectrômetro porque com o espectrômetro você consegue identificar a presença de determinados elementos químicos nas rochas que você está avaliando então o que acontece a sonda está passando ela emite um sinal esse sinal vai interagir ali com os diferentes minerais com os diferentes elementos químicos vai refletir e voltar para a sonda ao voltar para a sonda ele carrega a informação dos elementos químicos com o qual ele interagiu na hora que ele bateu na superfície do objeto e é isso que a espectroscopia faz basicamente então quando o sinal é recebido os cientistas pegam aquele sinal analisam aquele sinal e sabem exatamente quais elementos estão ali presentes foi isso que eles fizeram basicamente a dificuldade surge no seguinte esses depósitos esses depósitos piroclásticos esses depósitos de rochas vulcânicas eles alteram muito a temperatura eles aquecem muito durante o dia e qual que é o grande problema esse espectrômetro além dele registrar a presença de elementos químicos ele registra também a presença do calor e para azar dos astrônomos para azar dos cientistas planetários a resposta o comprimento de onda desse calor emitido pela superfície lunar e o comprimento de onda emitido pelas moléculas de água pelo H2O pela presença de elementos químicos é parecido é muito igual então surge muita dúvida na hora de você fazer a interpretação dos resultados o que que os cientistas fizeram então eles pegaram as rochas da Apollo 15 da Apollo 17 levaram elas para o laboratório no laboratório eles colocaram ela nas mesmas condições da lua de aquecimento e tudo mais criaram tipo um gabarito então eles calibraram as medidas que eles estavam esperando e com essas medidas calibradas eles pegaram os dados da Xandrânia 1 e aí começaram a ver aonde que acontecia aquela presença e a surpresa deles foi que nesses depósitos piroclásticos em toda essa região vulcânica tem muita água tem muita água e essa grande presença de água essa grande quantidade de água reforça a teoria de que a lua tem um manto rico em água e isso é muito interessante por quê? porque isso pode ajudar a explicar a presença de água na própria terra lembrando que a formação da lua a hipótese mais vigente a hipótese mais defendida é a que um objeto do tamanho de Marte aproximadamente se chocou com a terra parte desse objeto que entrou na órbita da terra criando a lua e parte dele ficou aqui na terra por isso que a terra e a lua compartilham os mesmos isótopos radioativos ou boa parte deles e essa parte então ficou que se transformou na lua teria uma grande quantidade de água explicando o quê? que esses impactos que acontecem que aconteciam lá no início do sistema solar poderiam sim trazer água para os objetos foi basicamente isso que aconteceu e isso é que defendem os pesquisadores é muito interessante esse trabalho ou seja o manto lunar é um manto rico em água isso é uma coisa muito interessante água mesmo eu não estou falando aqui de gelo de água estou falando de água H2O tem uma grande presença de água na lua isso aí é muito interessante isso aí tem muitas implicações como eu falei podemos estudar como que a água veio para essa parte do sistema solar e a água é um fator crucial para a vida pode responder também questões sobre a própria formação da lua ajudar a reforçar algumas hipóteses criar outras contradizer outras então isso aí todo esse estudo é muito importante a partir do momento que você estuda um elemento químico presente em um determinado objeto você tem aí abre um leque de oportunidades para você criar várias hipóteses confrontar comprovar e tudo mais então é muito importante você ter esse estudo aí feito pelos pesquisadores agora o que a gente precisa é voltar para a lua por isso não é à toa a gente brinca a gente fala agora acabou não vamos mais para Marte e tudo mais mas é por isso que a gente por isso que a gente não mas por isso que a NASA SpaceX a Blue Origin a Roscosmos a ESA querem voltar para a lua a gente tem muito o que aprender na lua foram poucas as missões as missões Apolo foram pouquíssimas a gente tem amostras muito pontuais da lua e com essas amostras esses cientistas eles fazem verdadeiros milagres porque eles tem que correlacionar amostras pontuais que eles tem com dados de satélite que tem uma cobertura espacial gigantesca da lua então a gente precisa quanto maior for a nossa presença na lua quanto mais astronautas pousarem lá em locais diferentes recolherem amostras se a gente tiver até uma uma colonização digamos assim da própria lua vai ser interessante também porque nós vamos ter a nossa o ser humano espalhado pela lua toda nós vamos poder estudar cada vez melhor a lua ver que essas amostras pontuais elas podem se repetir em determinados locais e isso aí tudo pode ajudar muito a gente a entender a formação da lua a história da formação da lua como que a água chegou aqui no sistema solar na região interna do sistema solar tudo isso ajudando também a gente entender como que a vida surgiu na terra e como o nosso sistema solar se formou então é muita informação que tem num estudo que parece pequeno mas ele tem muita muita valia muito bem então pessoal esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora pra vocês esse vídeo aí trazendo mais evidências sobre a presença de água na lua um estudo muito interessante muito difícil de ser feito porque tiveram que desenvolver toda uma técnica ali pra poder separar o que era o calor do que era a assinatura da água mas deu tudo certo os cientistas conseguiram mais uma vez muito interessante se você gostou do vídeo já sabe tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like pra ajudar o vídeo e o canal a ganhar relevância nunca se esqueça compartilha a favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber e responda aí pra mim você acha que a gente tem outros motivos pra voltar pra lua ou só de lá ter muita água já é um motivo interessante deixa aí nos comentários não esqueçam de acessar os cards não esqueçam de acessar aquela tela final com o logozinho com o logo pra você se inscrever e os dois vídeos tudo isso aí ajuda muito o canal porque você se mantém dentro do canal e isso pro YouTube é muito importante pra nós aqui que gostamos de astronomia também obrigado por tudo obrigado pela audiência pela paciência fui e aí Tchau, tchau.